Bom dia, gente! Mais um vídeo para o canal. Hoje é 19 de fevereiro e eu estou indo para a imersão lá na Devexed, minha igreja. Fica aqui na Penha. E eu vou gravar aqui para vocês um pouco da palestra de cada... Um pouco de cada palestrante. Estou muito animada para essa imersão. Hoje, gente, vai ter Ana Campanholo, Nicolas Ferreira. Vai ser top. Eu estarei lá, tá bom? Então fica aí com a gente. E é isso aí. Beijo para vocês e já vai deixando seu like. Já vai compartilhando, tá bom? Porque o nosso canal está crescendo. Cheguei aqui. Olha aí, gente, quantos estandes, cada camisa linda. Por aqui já. Conecte. Vários estandes. Espaço aqui externo. Está bem bonitinho. Simples, mas bem bonitinho. Já começou. Vou lá dentro agora correndo. Ali tem a praça de alimentação. E é isso aí. Olha aí. É impossível não mostrar as pessoas. Estou mostrando no espaço como é que as pessoas não vão aparecer, não é verdade? Vamos ver o que é isso aqui. Ah, tá. Pode pegar? Pode, meu amor. Obrigado. Amém. Está aqui que é do irmão do nosso pastor Silêncio Malafaia. Vamos embora agora entrar. Trazer doações para Petrópolis. Deus faz essa nação prosperar. Faz o teu povo crescer nessa nação. Coloca, Senhor, governantes justos e honestos, ó Pai. Para que essa nação possa sofrer menos. E para que o povo possa prosperar. Deus querido, nessa manhã nós o percebemos por cada autoridade construída. É muito triste porque a gente vê muitos jovens, mas poucas pessoas assim, mais velhas, sabe? Mas que bom que os jovens estão se atualizando, né? O nosso presidente, Pai, da sabedoria, da direção, os guardes, Senhor, de homens maus que governam sobre nós. Lida-nos dos homens maus e corruptos, ó Pai. E desce sobre nós, ó Pai, a tua bênção. Porque está escrito que se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara, a nossa nação. Abençoa o Brasil, ó Pai. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos a Deus no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A cultura política, no poder legislativo mais especificamente. Então, recebam com muito carinho, com muitos aplausos, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Alexandre Esqueda. O deputado federal, sócio de Cavalcante. O deputado federal, sócio de Cavalcante. Está com a Tati. Agora vai. Então, nós vamos aqui o dia todo estar falando sobre princípios e valores. E estamos aqui com representantes do poder legislativo em algumas esferas. E isso é extremamente importante. Porque através dessas leis que nossas vidas são direcionadas. Esses princípios, eles podem ir para uma direção ou outra. E para falar com essa importância desse tema, estamos aqui com eles. Eu vou pedir agora, para brevemente, assim, se apresentarem, assim, começando aí pelo pastor. Fala um pouquinho da sua história, assim, brevemente a gente fala. E depois vai conversando sobre os diabos. Bom dia, galera. Paz de Cristo. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar participando desse evento. Imersão. Um evento muito... A gente fala isso, a gente deu legalidade para o Tiago. E ele acabou tomando posse da política. E nada se faz sem a política. E a nossa igreja, eu estou aqui na Câmara Municipal, sócio em Brasília, deputado Samuel na Alerja, aqui no Estado. E Deus tem nos levantado para fazer diferença nesse tempo. para poder lutar pelos nossos princípios e valores que são inegociáveis. Então, é um resumo muito breve aqui. E dizer da minha alegria e da minha satisfação. É isso. Presta um salve lá. Bom, vamos lá. Resumo rápido do The Flash. Nasci em Alagoas, em 16 de janeiro de 1975. Estou com 47 anos. Parece que não, senhor. Ah, já está. 46. Parece que é 55, não pode falar. 47. E você, esquerda? 42. Não, você está. O cara do Manuto que eu, não pode. Nasci em Maceió, sou filho de terceira geração de assembleianos. Minha avó, ainda vive com 92 anos, usa coquinho da Assembleia de Deus de Alagoas e ora cinco horas de olho por dia, em média. Meu pai é um pastor implantador de igreja que veio muito jovem para o Rio de Janeiro. Casou com a minha mãe, Margenense, que Deus a levou no ano passado por conta da Covid. E meu pai implantando igrejas em vários lugares. Foi sempre seu ministério no interior de Minas, Mato Grosso, depois Argentina, Paraguai, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa. Em mais alguns lugares aqui que me foge o nome, meu pai implantou 32 igrejas ao longo da vida. E eu fui um pouco cigano, acompanhando ele nesse ritmo até os 18 anos. Quando decidi voltar a morar com a minha avó, quando ele decidiu ir para a Argentina, eu não quis ir para a Argentina. Porque nem preciso falar por quê. Porque eu não gostava da Argentina mesmo. Me lembro daquela Copa de 90, um terror, bola na praia, bola lá de fora, bola em tudo que era jeito. E a gente já se classificava com aquele gol do Canidia. Aí quando ele falou, vou para a Argentina, eu falei, eu tenho 18 anos, mando na minha vida, não vou para a Argentina. Fui morar com a minha avó em Maceió, durante dois anos. Trabalhei numa comunidade como voluntário, uma comunidade terapêutica de dependentes químicos, durante dois anos. Fundamos e coordenei essa comunidade por dois anos. Aos 20 anos, vim fazer um ano de internato de missiologia aqui na Escola de Missões da Assembleia de Deus, na Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro. E eu não queria ser pastor, não queria me envolver com o ministério, queria ser advogado, ganhar muito dinheiro, sentar na última cadeira da igreja. Quando desce a verso apostólica, eu queria ir embora. Mas aí Deus me apertou, me deu um susto, quase que eu morro numa descarga elétrica. Entendi que tinha um chamado missionário, fiz missiologia. Servi ao Senhor, casei com a Morena, que está aqui na frente, a Isléia, lá de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, onde meu pai fundou uma igreja. Namoramos seis meses, seis anos, seis meses e dez dias. Casei e levei para a Argentina. Depois eu fui enviado como missionário para a Argentina há oito anos. Lá nasceu com os dois filhos. Voltei ao Brasil em 2004. Em 2007 eu comecei a trabalhar com a pastora Silas Câmara, com eleição de convenção de Geraltas, a ser mulher de Deus. E aí conheci o pastor Silas Malafaia em 2007. Isléia até dizia na Argentina, que a gente via DVD de pregação do pastor Silas, ela falava assim, se algum dia o pastor Silas te conhecer, ele vai te convidar para trabalhar com ele. Eu falei, você está viajando na Maionese. A gente mora numa cidade de 14 mil habitantes, na Argentina. Como é que eu vou conhecer o pastor Silas algum dia? Isso aconteceu em 2007, quando eu trabalho com o pastor Samuel Câmara. Em 2009, pós eleição de Vitória, o pastor Silas me chama um dia aqui na Honório Vicário, ainda a Central Bosco estava aqui, e fala, quero te convidar para vir trabalhar no nosso ministério, como diretor de ministério, de eventos. Começamos a coordenar os eventos do pastor Silas. Logo no iniciozinho, a primeira esladeia que foi a coordenação nossa, de lá para cá, viemos trabalhando. Em 2013, o pastor Silas me chama e fala, estou precisando de alguém brasileiro, porque estou sabendo que o PT vai vir para cima de mim, a gente precisa de uma voz, uma voz direta minha lá. E se você aceitar, nós oramos, conversamos com o G20 da igreja, e você é a pessoa que a gente quer lançar para deputado federal. Conversamos com o pastor, nos filhamos ao partido, fomos eleitos no primeiro mandato em 2014, estamos no segundo mandato, cumprindo a missão de Deus, representando o nome de Cristo naquele lugar, da nossa querida Devec, dessa juventude maravilhosa que aqui está, em especial da liderança do nosso pastor Silas Malafaia. Foi aí o meu resumo, vamos agradecer a todos. Parabéns, bom dia, a paz de Cristo a todos. Fico muito contente de estar perto de jovens, que é um destino tudo mais novo. Agora, quando esses cabras nasceram, eu era aqui da igreja da Penha lá, no anual do Ricardo, professor da escola dominical, e fazia o mesmo trabalho que você, o pastor Gabriel era o líder da juventude, durante cinco anos. Nós tínhamos um congresso que não era tão bem organizado, mas iam aqueles pastores cheios de poder, e aquela da antiga mesmo, eterno, e o fogo caía, e nós ficávamos acordados, até de madrugada, com o som do Espírito Santo, ali, pegando, ali naquele templo, e Deus falou para nós, que Ele ia levantar uma multidão de jovens corajosos, destemidos, para fazer a obra dEle aqui nesse lugar. E isso é verdade, eu posso constatar. Amém? Amém! Eu me formei, sou engenheiro mecânico, também fiz curso de teologia, bacharel, fui professor do IBP, várias matérias, e ao trabalhar num emprego que era ligado a CETAI e fazia as obras nas favelas, do jeito que é hoje, com essa perseguição de bandidos, essas covardias todas, Deus nos deu graça, e dali a gente conquistou o primeiro mandato, e com a ajuda do esquerdo, até hoje ele é coordenador, naquela época eu não tinha coordenador, e depois ele foi para o nosso gabinete, foi no chefe de gabinete, depois ele desenvolveu, teve sucesso, graças a Deus, é um grande vereador, ele tem uma função muito importante na Câmara dos Vereadores, que ele é, se não me engano, presidente da Comissão de Transportes, tem muito o que fazer, o nosso amigo aqui também, ele é agora, com muito orgulho, muita honra para nós, o presidente da Frente Parlamentar Evangelica, além de estar trabalhando em outras comissões, e aqui, na LERJ, eu já fui presidente de várias comissões, mas pelo segundo mandato, seguido, eu faço parte da mesa diretora, fui primeiro secretário, e agora sou o segundo vice-presidente. para a honra e glória do nome do Senhor, temos incentivado os jovens, e visto que Deus tem usado o nosso trabalho para abençoar, as guerras são muito grandes, e material, e cultural, e a manjar, aí tem os macumbeiros, que são chamados para ir nas universidades, defender e falar sobre essa macumbaria, e outros eventos que tem representação, e que não tinha a presença de evangélicos, de crentes, de pastores, nas mesas. Quando nós fizemos essa lei, então, eles puderam passar, o sócio, a convidar pastores, professores de escola do local, para estarem juntos nas mesas onde havia debate sobre a religião e a política. Então, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, hoje, se eu quero aplaudir, está na presença, eu quero agradecer. hoje, nas universidades, aqui na Universidade Federal e na UERJ, nós temos um grupo de irmãos que vocês, o Gabriel, pastor, líder, e quem quiser, pode falar com a gente, pode interagir com esse grupo, acho muito bom interagir, eu tinha trazido, então, uma foto, não é pouca gente, não, na UFRJ, tem mais de 100 evangélicos, de tal, tudo escondidinho, hoje, quando tem, eles inventam uma palestra com esse negócio da escola dominical para fazer uma pesquisa, né, sobre a religião, sobre os efeitos da religião, e chama pastor, professora, irmã do circo de oração, todo mundo senta nas universidades, porque Deus nos fez também cidadãos, aleluia, e tem direito de se apresentar e de expor o que ele é. ...veleadores, a maioria deles que não conhece desse tema, não tem conhecimento desse tema, então, foi um processo árduo, um processo difícil, de convencimento, de muita guerra, de audiência pública, de muito, de muito enfrentamento dos professores e de segundo sindicato, aqui, que é o século sindicato estadual dos professores, que é totalmente aparelhado pela esquerda, então, foi discussão, foi muita guerra, e no final do plano municipal de educação, a gente conseguiu aprovar, sem nenhuma palavra, gênero, identidade de gênero, ou sexualização das nossas crianças. Então, foram quatro anos de muita guerra, mas que a gente conseguiu ter essa conquista. Então, hoje, é proibido, primeiro porque foi aprovado pelos deputados federais, também com a luta, o deputado Sostes, lá em Brasília, também pelo deputado Samuel Manafaia, o plano estadual de educação e o plano municipal de educação. Então, é proibido, no estado e na cidade do Rio de Janeiro, o ensino da ideologia de gênero e identidade de gênero nas escolas. Apesar disso, apesar de ser proibido de no legislativo nós derrubarmos essa temática, obviamente que tem alguns professores que tentam imputir isso. E aí o que eu digo e falo muito para os pais, eu já falei com muitos pais aqui da igreja, acho que na escola do meu filho, olha o material da escola, eu vou lá na escola, já fui algumas vezes, quer seja a escola pública ou escola particular e chego lá e confronto o professor, confronto a diretora porque é proibido essa temática nas escolas, que isso é um lixo que querem continuamente das nossas crianças. Eu já recebi denúncias, só, de pais, de crianças e creches que o professor, o professor, ele está tentando ensinar ideologia de gênero para criança de 3, 4, 5 anos. Como? De forma lúdica. Uma, teve uma festa no dia das crianças, o menino chegou pintado, eles pintavam as crianças de super heróis e o menino chegou pintado de mulher maravilha e o pai questionou a professora, a professora, não, isso é um tema transversal, eles falam muito isso, um tema transversal e a gente está ensinando contra o bullying, é um discurso horroroso e fraco e eu fui lá na creche, falei com a diretora da escola porque foi uma creche pública e falei, olha, se isso acontecer eu vou levar a senhora para delegacia porque isso aqui é crime e é proibido. Então, é um alerta porque a gente está aqui, tem adolescentes aqui que certamente estão ensinando isso na sua escola. se tiver falar comigo com o Sostia ou com o Samuel que a gente vai lá e vai repreender isso porque isso é proibido e isso é uma arma do diabo para querer incontinuamente de um menino que o sexo biológico meramente é o sexo biológico que ele pode ser o que ele quiser na construção da sua vida. gente, está muito boa a palestra maravilhosa mas eu vim aqui no banheiro minha filha que é politicamente correta me bebeu uma água e o negócio está bom aqui. um sentimento muito caro ao presidente Bolsonaro a questão da segurança pública. Quando ele fez a primeira sessão da polícia a bancada evangélica parou a sessão do Congresso Nacional que ainda era o presidente Rodrigo Maia por quê? Porque nós estávamos prejudicando lamentavelmente com a reforma as viúvas porque tinha viúvas que tinham viúvas de um salário mínimo quando o marido morria ela tinha uma pensão também de salário mínimo ficavam com dois e nossas igrejas são cheias dessas viúvas. Nós paramos a sessão e falamos nós não iríamos excetuar para ninguém se não fosse para ninguém mas já que tem agora a sessão pelo governo para a segurança pública nós queremos também por um princípio cristão tirar a viúva desse corte e colocamos e inserimos as viúvas com pensão de marido para que elas possam ter as duas pensões. Essa foi uma luta da frente evangélica hoje essas viúvas podem ter esses dois salários mínimos o impacto no orçamento não foi tão gigante assim na reforma da previdência então para mostrar que quando a esquerda vem com esse discurso mentiroso do inferno de que a esquerda é quem olha para o mais pobre mentira eles usam os mais pobres para roubar saquear a nação não é verdade nós parlamentares e políticos que estamos na vida pública com valores cristãos nós sim olhamos para a viúva para o órfão para o mais necessitado com o olhar de verdadeiro cristão com o olhar de Cristo de compaixão eles usam isso para enganar as pessoas mas na verdade querem saquear o país porque não tem compromisso com a moralidade essa é a realidade terminando dizer que sonhem vocês com projetos em todas as esferas políticas um exemplo prático todos nós três que estamos aqui somos passageiros eu tenho 47 anos mas quase morri o ano passado de covid eu acho que muitos vocês já querem né falando sobre os desafios do cristão na universidade inventaram quando a gente entrou assim não pra gente né pois é mas tudo bem ele pode também ele que tem 25 anos de idade é o bom planejador mais contado na história do que formato em direito pela PUC Minas e atual coordenador do movimento Direita Minas recebam com muito carinho com muita alegria com muitos aplausos o vereador Nicola Schultz mais parla irmão tá bem irmão irmão antes de mais nada não põe maconha essa é a minha dica aí né o que espera irmãos tô muito feliz de estar aqui quero agradecer como um bom neto e filho de Assembleia na oportunidade né obrigado mesmo aí pastor né Gabriel pastor Silas deputado sócio né Samuel muito obrigado mesmo por isso é rapidamente eu estive mês passado na Europa e assim uma coisa triste e feliz agora de quão privilegiado nós somos por estar aqui no sábio de manhã com tantos jovens sabe glorificando a Deus vocês não tem ideia o que que é chegar na Europa e ir num lugarzinho pequenininho e ter ali 10 jovens e você se encostando no Brasil a gente faz alguém que vai na vigília irmão? vou fazer só um teste alguém que vê Netflix irmãos? Beleza acredito tá ou seja a gente não precisa curtir na vigília orar e no ar e acaba que a gente tem hora que ignora isso esse momento tão gostoso que a gente tem aqui pra poder glorificar a Deus e graças a Deus o Brasil com certeza tá sendo transformado por pessoas como nós pessoas que tem um caráter do reino e eu fico muito feliz com isso antes de tudo abaixa a cabeça por favor nós vamos orar Senhor, muito obrigado por estarmos aqui a tua presença ela é o mais importante aqui nesse local eu te agradeço teu Espírito Santo adeus você não consegue chegar por exemplo na sala de aula e falar assim opa, peraí eu sou contrário ao aborto sem você ser cancelado por que você na sala de aula não chega e fala assim ah não, peraí eu não sou a favor de você legalizar as drogas aprendi com o meu pastor Samuel de que a maconha gera efeitos colaterais eu não sou a favor disso e aí você para e pensa assim inclusive o que acontece irmão se você é um estudante sério e cristão no momento em que você decide se posicionar vai ter uma tarja na sua testa durante todo o seu período acadêmico e isso aconteceu comigo eu cheguei ali eu lembro que no meu segundo dia de aula a professora perguntou a cada um levanta cada um e fala o que você quer ser um levantou e falou ah quero ser advogado outro eu quero ser juiz e tal tudo mais quero fazer concurso e chegou a minha vez e eu falei mas o que você quer ser Nico? você falou eu quero ser político e eles riram ficou assim uma risada que dói é isso que você quer fazer? e eu falei eu quero ser político aqueles homens ali Daniel e seus amigos eles estavam ali numa cultura completamente diferente mas eles decidiram se posicionar decidiram deixar de lado os manjares do rei e simplesmente manter a sua identidade o que mais identifica você? se alguém quer saber o que é você o que a pessoa geralmente pergunta? qual é o seu? nome o seu nome ele te identifica Nicolas Ferreira de Oliveira Silas de Malafaia cada um tem uma identificação e qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando Daniel e seus amigos entraram no Babilônia? mudaram seus nomes mudaram seus nomes que diz respeito a sua identidade só que deixa eu falar pra você o nome deles foram alterados mas a identidade do reino não é isso que nós temos sentido quando você entra na universidade adolescente quando você entra jovem nesse ambiente acadêmico e incluindo ali também a escola você precisa sentir o seguinte olha por mais que eu esteja aqui num ambiente onde a influência ela é muito hostil aos meus princípios eu não posso eu não posso me curvar perante vocês terem ideia o quanto que o nome ele é algo assim que é tão é tão forte na nossa vida que eu fiz uma pesquisa da quantidade porcentagem de nomes de pessoas que se chamam Judas no mundo Judas quanto a porcentagem de pessoas que se chamam Judas no mundo 1% não menos se não falar exatamente aquilo que eu quero que você diga você é um fascista você é um homofóbico você é um transfóbico alguém que já foi chamada de fascista irmão se não for chamada é Nutella um cristão Nutella fascista taxista ciclista maratonista um monte de isca e você fala por que Nicholas isso acontece porque quando um cristão se posiciona e surpresa o mundo ele vai te odiar e não sou eu que estou falando isso a Bíblia fala olha Jesus fala não se preocupe se o mundo nos odeia porque ele odia a mim primeiro a Bíblia diz que olha vocês serão odiados a Bíblia não fala poderá ter a possibilidade de vocês serem odiados não vocês serão odiados por minha causa e aí eu vejo hoje muito cristão até uma universidade querendo ser não cristão e aí o que está acontecendo nós retiramos a influência do cristianismo no meio acadêmico e estamos deixando a produção cultural da elite cultural ser formada pela esquerda por pessoas que estão querendo destruir seus valores seus princípios a sua moral você fala assim ah Nícolas mas isso não chegou na minha casa ainda né cuidado daqui a pouco está chegando através de um tiktok né através de um youtube isso nada disso é do capeta tá irmão você tem que usar essas coisas para Cristo mas você tem que tomar muito cuidado porque essas coisas vão entrando devagarzinho na sociedade quando nós não nos preparamos a gente é derrotado Daniel e seus amigos não chegaram lá à toa não chegaram lá preparados não pelo contrário eram pessoas preparadas que se dedicaram e mesmo estando no local hostil eles mantiveram os seus posicionamentos e aí hoje né o cristão ele tem medo de ser cancelado deixa eu te falar você já nasceu cancelado você já nasceu cancelado e aí nós vimos né antigamente Daniel gente é uma coisa tão engraçada coitado Daniel ele fazia ele interpretava os sonhos ele fazia o que ninguém fazia na época e mesmo assim ó vamos fazer um decret quem não adorar vai ser morto aconteceu pegou o sadraco e o saco de dinheiro e tacou na fornalha Nabucodonosor vê que eles não queimaram e falou olha a partir de hoje né o deus dele será exaltado depois vem outro vem um outro governo vem um outro governo vem lá Dário Dário fala Belsasar vem Belsasar e ele fala olha Meremere tem capacita chega na hora do fim alguém aqui escuta o fruto sagrado? da minha época pô quem é? fruto sagrado é raiz demais irmão escutem fruto sagrado tá bom enfim aí falou pra Belsasar ele falou o seguinte olha já era tá quebrando o seu reinado morreu depois vem Dário né ele chega e ainda mostra as visões pra Dário responde tudo que ele quer e aí emite um decreto ele ainda fala olha quem não adorar vai ser jogado nas contas dos leões vai ser morto e aí Dário meio que fica assim pô vou ter que jogar na conta dos leões sabe e joga ele e depois fica ainda sem conseguir né dormir e fala pô será que o deus dele livrou ele será que aconteceu isso e deus vai lá e livra Daniel ou seja e depois já vem o outro reinado de ciro em todos os reinados em todos os reinados Davi mesmo cumprindo escuta Davi mesmo cumprindo a vontade de deus ele não deixou de ser perseguido quantos de nós cristãos estamos querendo ser aceitos pelo mundo e não mais influenciá-los quantos de nós estamos querendo realizar uma mudança na nossa sociedade sem querer entregar a nossa mente a Cristo quantos de nós estamos se curvando né a pressão do coletivo seja de feminista seja do seu trabalho deixando de postar aquilo que você acredita deixando de viver aquilo que você vive por conta de uma pressão do coletivo na sua faculdade acabou é uma música eu não posso te deixar Elie Soares um filme 300 não me engano eu gosto muito tropa de elite também eu gosto muito pode ser tropa de elite né pode tá tropa de elite uma viagem a viagem a Europa qual qualidade? amigo do Neymar tudo em mim aqui tem Neymar eu acho que eu acho que de coragem de coragem tem Neymar com defeito com defeito temoso algo que odeio putz eu tava flip-neto mas eu nem me tô brincando eu não te odeio flip-neto espero que você encontre Jesus Cristo que eu odeio mentira algo que ama amo eu amo a minha e a base política Bolsonaro muito bom a gente tá um polêmico é graça um sonho um sonho um sonho quatro filhos quatro filhos o arrependimento meu Deus tem votado do PT eu nunca votei de verdade eu vou pensar um medo um medo? isso pombo eu quero rejeitar pombo eu fiquei traumatizada mas um medo real um medo de sentir que eu afastei de Deus e não senti isso sabe o medo que eu tenho o objetivo pra esse ano esse ano eu quero ampliar o meu trabalho é político meu né eu quero ampliar o meu trabalho em Minas Deus Deus meu amigo uma referência uma referência pra um dicado muito clichê né mas meu pai livro atual livro atual é o do Lee Strobel em defesa de Cristo uma conquista uma conquista segundo o vereador de Oltá de Belo Horizonte eu daqui em 5 anos misericórdia eu vou estar com 30 chorando eu tô ligando eu com 30 anos eu já quero estar no congresso nacional Brasil 2022 Brasil 2022 Brasil 2022 Brasil 2022 é 22 é 22 muito obrigado muito obrigado então gente agora eu tô aqui no telefone da minha filha que o meu celular descarregou olha isso aqui que lindo ainda existe um povo brasileiro que se importa com o Brasil deveria estar lotado isso aqui mas infelizmente não é todo brasileiro que se posiciona né tem gente que escolhe ficar reclamando olha só que lindo vou pra casa agora almoçar daqui a pouco eu volto pra ouvir a maravilhosa Ana Capanholo tô em casa já preparando aqui o almoço né porque a gente é mãe e esposa então já tô aqui preparando as coisas e vindo saudíssima pra segunda parte da imersão é então a gente se vê lá tá bom gente então esse vídeo vai ficar gigantesco dá oi pros meus inscritos Davidson fala oi fala oi tchau como é que isso acontece segundo o Jesus Trilho Figueroa isso acontece porque o movimento feminista tem hegemonia não tem o poder de nome mas tem o poder de fato sobre a mente das pessoas então olha o que ele diz na página 30 as feministas como organização nunca obtiveram o poder tem sim um partido feminista no poder não tem um ministério feminista no entanto o feminismo radical como ideologia tem exercido um papel dominante na hegemonia cultural que impera no pensamento e na opinião pública do ocidente eu vou a gente vai falar hoje sobre os dois principais argumentos feministas e aí vocês vão perceber como todo mundo praticamente todo mundo acredita nisso mesmo quem se diz não feminista mesmo quem não é feminista mesmo quem foi criado na igreja então esse conceito de hegemonia é importante nós precisamos como igreja estar preparados para reconhecer aonde o pensamento feminista tem sido hegemônico como ele construiu essa hegemonia e como nós vamos trabalhar para vencer isso então vamos lá próximo slide por que nós podemos fazer isso essas meninas que vocês vão ver aqui agora de um lado é a menina antes dela virar feminista e do outro depois se você procurar na internet você vai encontrar no google uma matéria que diz assim 60 a 70% dos jovens que entram na universidade abandonam a fé ou a igreja certo? tem algum problema em você cortar o cabelo curto? não tem algum problema em você ter uma correntinha daquela? não não é a aparência em si ou aspectos isolados da aparência mas a transformação quando a gente se converte não sei se alguns muitos aqui são filhos de crente que parece que é neto de Deus não precisa nem se converter que já vai para o céu automático mas muitos de nós tiveram que passar por um processo de conversão você estava lá no mundo você fazia coisa no mundo vivia com uma pessoa do mundo sabe aquela musiquinha que a gente era criança havia um homenzinho torto você era todo torto aí você encontrou Jesus nesse momento você muda a sua forma de agir muda a sua forma de vestir sua forma de falar os amigos com quem você ou seja a conversão é algo que muda dentro e fora de você essas fotos que eu trouxe para vocês é para mostrar o poder que a ideologia feminista tem sobre a cabeça do jovem e da jovem isso é o clima da universidade contra o jovem e se você não estiver preparado eles vão com o boliche porque são 30 contra 1 tem mais a pressão dos professores isso aqui é um espaço público e olha que impressionante eu fiz mestrado numa turma que tinha 14 alunos em nenhum cristão hoje se você procurar os dados do IBGE o IBGE diz que 86% da população brasileira ou é católica ou é evangélica na minha sala de aula não tinha nenhum católico e nenhum evangélico não é impressionante? então esses ambientes estão filtrando e dominando hegemonicamente o pensamento cultural e intelectual o que o movimento feminista prega? quais são as suas duas principais teorias? elas estão aí na tela primeira não existe mulher meninos que estão lá no som prepara para mim um vídeo número 9 que quando ele estiver pronto vocês soltam tá? bom então a primeira teoria do movimento feminista é que não existe mulher ou seja a feminilidade é uma construção cultural as mulheres gostarem de determinada coisa e os homens gostarem de determinada coisa isso é uma invenção não é natural foi colocado na sua cabeça por regras heteronormativas por pressão do grupo porque o pastor está mentindo para você porque os seus pais estão mentindo para você e quando eu falo sobre isso eu digo o movimento feminista mente para as pessoas dizendo que não existe mulher que a mulher é uma invenção é estranho essa deputada Ana está falando bobagem ela só pode estar falando uma coisa que ela tirou da cabeça dela ficou tanto tempo na universidade que ficou o pinel da cabeça vocês já ouviram já sabem aquele versículo a letra é morta? conhecem esse texto? meu pai dizia assim eu estudo muito que senão ela fica louca se você observar tem gente hoje que tem doutorado pós doutorado e acha que não existe homem e mulher que é uma coisa meio básica certo? a mesma coisa quer dizer que o sol não é amarelo ou que o sol não brilha ou que o sol não é quente então assim estudou, estudou estudou para isso acharam o meu vídeo meninos? manda um anjo eu continuo na bancada mas eu pensei vamos me fazer de louca para ver se eu engano olha mas não entendi como assim a bancada feminina não consegui entender ela explicou ai deputada é de nós temos um número recorde de deputadas pela primeira vez a gente tem cinco deputadas mulheres esse é um número muito expressivo então nós vamos criar a bancada feminina nós vamos remontar a bancada feminina para fortalecer a força da mulher no parlamento cinco mulheres força da mulher no parlamento daí eu perguntei está certo então olha eu me fazendo louca então deve ter uma bancada masculina porque tem trinta e cinco homens cinco mulheres foram numa bancada trinta e cinco homens vão falar que é um exército então deve ter uma bancada masculina daí ela me falou assim olha não deputada a senhora está sendo boba os homens cada um tem o seu próprio ponto de vista não dá para juntar todos numa bancada só cada um tem o seu partido eu falei as mulheres não não tem cada um direito de ter suas próprias ideias suas próprias convicções resultado até a mesma mulher que trabalhava na Assembleia Legislativa estava entendendo que todas as mulheres têm os mesmos interesses em comum ou seja ela acredita na mentira feminista de que é possível um movimento representar todas as mulheres você eu as gaúchas as cariocas as negras as brancas as anãs as ruivas todas vão ser representadas pelo mesmo movimento isso é muito absurdo é óbvio que eu aceitei fazer guarda-bancada porque a gente tem que estar em todos os lugares se você não vai alguém vai em seu lugar e lógico que eu fui expulsa hoje eu já fui expulsa de muitos lugares e longe então eu não faço parte da bancada e coisas assim é possível fazer um estilingue usando o cadarço de sapato porque o motor porque os carros mais caros fazem mais barulho do que os carros baratos então assim isso é o que ele pesquisava o que é melhor comprar uma BMW ou uma Hilux eu cheguei em casa e pensei esse cara está com o dinheiro escondido mas eu não podia dizer que eu tinha visto que ele viu o vídeo então o que ele faz o que os homens fazem eles assistem esse tipo de coisa engraçada e coisas engenhosas engenhosidades e as mulheres maquiagem vestido fofoca tipo Angelina Jolie terminou seu namoro tipo e daí mas a gente quer saber porque nós podemos comentar essas diferenças entre homens e mulheres elas se refletem na vida prática por exemplo como é que eu falo o que uma mulher que gosta de saber com o que a Angelina Jolie estava namorando ou não mesmo sem conhecer a Angelina Jolie que curso que ela vai fazer psicologia assim ela vai saber várias histórias de várias pessoas e não vai ser chamada de fofoqueira e ainda vai poder dar palpite e ganhar para isso então você vê são cinco mulheres homenageadas em todo o estado do estado inteiro só cinco mulheres foram homenageadas e uma dessas homenageadas foi uma delegada a delegada ela é uma autoridade ela está em poder de posição ou em posição de vítima posição de poder ou de vítima poder meu Deus ela manda prender os outros depois solta como a gente sabe mas manda prender então a delegada ela ganhou um alto salário um bom salário que é uma boa carreira e estava sendo homenageada na Assembleia Legislativa como uma das cinco mulheres homenageadas do estado inteiro tem cem milhões de mulheres lá e ela estava sendo homenageada daí foram entrevistar ela sabe qual foi o assunto dela a opressão das mulheres daí ela disse o seguinte é porque é muito difícil ser delegada porque qualquer coisa que eu cometer errado eu vou ser criticada ah não diga porque se for um delegado ou um homem que eu empreender a pessoa errada ninguém vai criticar ele então veja o que ela disse ela estava sendo homenageada ela tinha um alto salário estava sendo reconhecida pelo estado inteiro e o que ela conseguiu ver na frente só opressão só sofrimento agora você imagina como é a vida de alguém que de manhã acorda ai meu Deus acordei de mulher de novo que droga hoje vai ser tudo ruim na minha vida se eu entrar no Uber vamos supor que acabasse a violência doméstica que nunca vai acabar supondo que acabasse muitos deputados não iam ser delegados porque o negócio deles é falar sobre projetos de lei que não resolvem nada então teve uma vez também que foi votado lá na assembleia um projeto de lei que define o seguinte nós vamos colocar um cartaz em todas as repartições públicas escrito assim assédio sexual contra funcionário público é crime daí todo mundo aprovou o projeto todo mundo comemorou agora eu pergunto para os senhores o cara que assedia não sabia que era crime? aqui no Rio de Janeiro vem falar que às vezes tem um assalto ou outro, né? então vocês vão fazer o seguinte para resolver esse problema vocês vão imprimir um papelzinho e vão colar no carro de vocês atenção senhor ladrão conforme o código penal brasileiro não roubaram esse carro porque é feio o crime e além de tudo é para o inferno e eu sou da igreja com as torcidas faremos uma oração para que vocês foram você vai colar esse papelzinho no seu carro vai acontecer alguma coisa? não porém a pessoa que fez o projeto de lei ficou ou não ficou com a novela de outras mulheres peladas e os maridos também tem que cuidar com os homens vem orar com a mulher sábado da tarde quando ele não está em casa então é o mundo todo contra você e sua mulher então a partir de agora você seja mais grata por ser homem mais grata por ser mulher e coopere mais porque essa é a melhor arma contra o movimento feminista e as outras armas que são os argumentos vocês vão encontrar nos vídeos e no livro que está lá fora desculpa pastor e no livro que está lá fora Pergunta rápida, vocês já sabem, quem veio de manhã já sabe que são perguntas rapidinhas. 20 perguntas, um bate-papo, uma palavra para a resposta. O bate-papo está rapidão. Rapidinho. Tá bom? Vamos começar? Tranquilo. Vamos lá. Um medo. O pior era minha família, minha filha, doenças, essas coisas, todo mundo tem medo, né? Carregar peso, o marido é um medo, tem medo? Deus. Tudo. Uma frase. Tô pensando várias citações impactantes aqui, não tô conseguindo lembrar nenhuma. Tô escolhendo uma, peraí. Pode ser do seu livro. Já sei. Primeira frase do meu livro. Se as mulheres e as crianças continuarem tão chatas, logo alguém vai gritar as mulheres e crianças por último. Uma conquista. O meu marido. Foi difícil. Foi difícil. Sanguínea. Depois você pesquisa o quê? É só as qualidades. É só as qualidades. Ah, você em cinco anos. Eu em cinco anos. Mãe, empresária, professora, escritora e esposa do teatro. Agora aqui, rapidinho. Deve ter que ver. Uma viagem. Gramado. Na lua de mel com o meu marido. Ó amor, eu quero uma joia depois, hein? Uma qualidade. Persistência. Um defeito? Ciumenta. Estou de olho nas irmãs que vier aqui. Falar com ele. Algo que odeia? Comunismo. Algo que odeia? Galera boa. Algo que ama? Cristianismo. Três últimos. Família? É tudo. É igual Deus. Deus, pátria e família. Política? Bolsonaro, 2022. Não podia falar isso, pastor. Gritomita. Cadê a galera Gritomita? Se eu fosse falar disso, eu ia falar nada. Política? Política, já falei. Quer que eu bota pro Bolsonaro na próxima lição? Vamos repetir, né? Vamos repetir, né? Terminar um sonho. Cinco filhos. Não. Obrigado. Obrigado. Cuidado, cara. Muito obrigada. Obrigado. 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 Tava aqui falando, mas um amigo meu veio falar comigo. Olha aí, gente. Isso aqui é a praça. Tem ali a praça de alimentação. Vou ali comer um doce. Nossa, a Ana Companhola é maravilhosa, gente. Ela tá magra, viu? Uma germa. Barbie maravilhosa. Meu Deus. Que mulher inteligente. É, mas eu confesso que às vezes dá uma depressão, sabe? Eu vi tudo aquilo e parece que é tudo tão distante da minha realidade. Eu não vou falar da nossa. É da minha realidade. Porque o meu marido não é sacerdote. Meu marido não é cabeça, né? E o pouco que ele exerce dentro do... Dentro de um posicionamento de homem bíblico, é o que foi forçado, irmão. E ele sabe, sabe? Não tô aqui falando mal do meu marido. Eu tô falando que, infelizmente, é a hombridade. O diabo tem roubado a hombridade dos homens de forma triste. Então, assim, eu entendo alguns posicionamentos de algumas mulheres. Porque, poxa, gente. Homens, pelo amor de Deus. Acordem, né? É difícil. Eu quero ser mulher. Eu quero ser feminina. Eu quero ser protegida. Eu quero ser provida. Mas, às vezes, a gente vai ter que vestir a... A capa do empoderamento. Porque nós somos forçadas. Mas é isso aí, gente. Bora. Eu vou comer aqui um docinho. Daqui a pouco eu volto pra... Pra mostrar mais um pouco da próxima palestra. Olha, gente. Tem até sushi aqui. Olha que delícia. Tem lanche. A fila tá grande. Mas eu quero docinho. Assim, tô esperando o Clarissa. Vou dar uma olhada aqui. Vou esperar ela. Quero comer esses docinhos. Olha isso. Olha isso. Gente, começou o podcast. Eu ainda tô aqui. As normas que sustentaram a civilização até aqui. Hoje não, deputado Sárcio. Quando você tem qualquer tipo de produto e quer que ele... Assembleia Legislativa só vai ser chamada de conservadora. Olha. Já acabou virando elogio. Porque eles tiveram que aceitar. Nós estamos crescendo. Daqui a pouco a gente vai adotar tudo. Depende dos eleitores. Mas a gente vai fazer isso sim. E Roger Descruta, um saudoso líder intelectual, conservador, diz o seguinte. Os conservadores podem até ser chatos. Mas não certos. Essa é a questão. E há uma diferença muito grande e fundamental entre o conservador e o revolucionário. A sociedade tem muitos problemas. A sociedade é como uma casa. O lugar onde a gente vive. O revolucionário, quando identifica um problema na casa, quer colocar fogo na casa inteira e fazer uma nova do zero. Enquanto isso, todo mundo que mora dentro da casa fica desabrigado. O conservador é aquele que faz pequenas reformas pontuais naquilo que está com problema, mas mantém os mesmos princípios e os mesmos pilares. Mas o básico também é isso. Lílton, nós estamos coçando aí para falar alguma coisa aí. Fala aí sobre essa questão. Não gosto de falar sobre isso. Mas o conservadorismo, quando você pega ali a política da prudência de Nelson Kirk, ele dá um dos dez princípios. É o princípio da imperfeitibilidade. Ou seja, ninguém imperfeito consegue criar algo imperfeito, porque nós somos seres imperfeitos. Então, nós compreendemos que a sociedade tem as suas mazelas, tem os seus sofrimentos, tem as suas desigualdades. E qualquer mudança que nós formos fazer, a gente tem que fazer de forma gradual e não de forma evolucionária. Então, por isso que nós não temos uma ideologia. O primeiro que usou ideologia foi o Napoleão Bonaparte. Ele chama os seus opostores de ideólogos, ou seja, pessoas que possuem uma ideia, só que é transvestida e ocultando ali um perigo por detrás. Ou seja, nós, na verdade, temos uma cosmovisão. Então, nós não temos um capital, nós não temos ali nenhum livro, de fato, no sentido de você sobrepor a realidade pela ideologia. Você amassa a ideologia em cima da realidade. Nós não fazemos isso. A gente simplesmente olha a realidade da maneira que ela é e tenta adequá-la da melhor maneira possível em paralelo com aquilo que consegue ser feito na sociedade. Por isso que a diferença exorbitante entre o conservador e o progressista, e olha, não caiam nisso. O progressista é aquele que quer progresso. E nós somos os retrógrados. Pelo contrário, nós compreendemos que é necessário o progresso, mas de uma maneira gradual, porque, como diz o Roger Struton, você construir algo é muito difícil, mas você destruir é muito fácil. Então, por isso, nós precisamos de conservar. Conservadorismo, de fato, nada mais é do conservador. O conservador, o cara de direita, ele tem sempre em mente a história da humanidade traçada nos três primeiros capítulos de Gênesis. A humanidade poderia ter sido boa, porém a desobediência e o pecado original fez com que a sociedade se desregulasse. Então, o cara de direita, ele tem sempre uma visão pessimista sobre a realidade humana. Ele sabe que é difícil acabar com a desigualdade, com a injustiça, com a violência. Então, ele trabalha pela contenção, pela criação de regras. O esquerdista, o cara revolucionário, ele tem sempre em mente um apocalipse na Terra. Ele acha que é possível realizar na Terra, de forma imanente, transcendente, o que só pode acontecer no paraíso com Deus. Ou seja, um mundo perfeito, sem desigualdade, sem diferença de sexo, sem propriedade privada. Então, a grande diferença, o conservador, o cara de direita, ele se baseia na realidade, no presente, para traçar suas metas. E o revolucionário, o cara de esquerda, se baseia no futuro hipotético. Nessa disputa de ideias, o futuro hipotético sempre vai ser melhor, sempre vai ser superior ao presente. Então, eles passam uma impressão de superioridade, de um mundo perfeito, que eles nunca vão conseguir, e toda vez que eles não conseguem fazer isso. Eles dizem que a ideologia deles foi deturpada, mas, na verdade, é absolutamente impossível realizar. E há outros três conceitos, rapidamente. O conceito de indivíduo, todo cara que é de direita, respeita a individualidade. O cara de esquerda é coletivista. Natureza humana é boa ou é má? O cara de esquerda acha que a natureza humana é boa, e que dá para corrigir o ser humano com um cartaz ou com um projeto de lei. O cara de direita sabe que a natureza humana é má. Isso é muito difícil de corrigir, e, portanto, precisamos de leis cada vez mais rígidas, de punição para esse tipo de crime. E, por fim, a contradição capital-trabalho. O cara que é de direita acha que nós devemos deixar livre a negociação entre o dinheiro, o trabalho e o empregador. Livre negociação entre o empregado e o empregador. E o cara que é de esquerda acha que a gente tem que suprimir o capital e que o problema está na burguesia. Basicamente isso. Isso aqui para muito mais que os cinco anos da burguesia. Mas, então, basicamente... Até difícil falar depois da Ana, gente. Estou brincando. Mas, assim, basicamente, né? Como a pergunta, né? Pelo que eu entendi, era como as pessoas, né? Dá para identificar as pessoas de direita e as pessoas de esquerda. Eu vou fazer só uma tática, né? Para vocês utilizarem isso no seu dia a dia. Para você, de fato, perceber. Porque talvez a pessoa fale, mas ela não seja. Por exemplo, tem muito cristão que fala que é comunista. E tem muito feminista que fala que é cristão. É o que eu brinco, né? Uma bola quadrada. Então, não basta a pessoa dizer. Porque ser cristão não é autodeclaratório, né? Você fala, ah, eu sou cristão, você não se torna cristão. A Brilha fala, olha, aquele que diz que me ama, mas não segue os mesmos mandamentos, mente. Então, da mesma forma, existem pessoas que seguem toda uma agenda de esquerda, mas ela não compreende que ela é de esquerda. Isso, inclusive, é um grande trunfo, né, doutor Nogram? Quando ele fala sobre o senso comum, ou seja, você vai conseguir colocar em todas as infraestruturas da sociedade, seja um carteiro, seja um locutor, seja a pessoa que conversa ali tete a tete com alguém, e essa pessoa, ela vai ingerir a ideologia progressista, ela vai disseminar isso, sem saber que é de esquerda. Então, por exemplo, a pessoa pode chegar numa faculdade e disseram, olha, eu sou a favor, eu sou contrário ao aborto, mas menos em caso de estupro, ou menos em caso de alguma outra coisa. Ou seja, na verdade... A marca de princípio de liberdade é uma marca de quem é de direito. Liberdade de imprensa, liberdade de crença, inclusive nós que somos evangélicos, né, e que temos origem no protestantismo, somos os autores históricos da separação de igreja e Estado, ninguém tem mais autoridade de falar sobre laicidade do Estado do que nós que temos origem no protestantismo. O princípio de liberdade é um princípio muito caro a quem é de direita. É por isso que a gente sempre vê alguns comportamentos e algumas falas de quem é de direita. Não interfiram na minha liberdade. Em especial, nós pulamos muito quando querem impor sobre os pais a total liberdade que ele tem de educar seus filhos. Isso é parte do princípio e do conceito da direita. Pastor Ciro, acho que cabe aí um cristão ser de esquerda? A garotada aqui, porque o argumento teórico é uma coisa. O discurso teórico da esquerda é até bonito para caramba. Mas quando você vem para a prática, é um desastre. Então, vamos lá. Essa garotada aqui não sabe o que foi a cortina de ferro. A união das repúblicas socialistas soviéticas. O que eu acho interessante é que todo o regime de esquerda radical, comunismo, a porta de saída é fechada. Ninguém sai. Só com a autorização do governo. A Alemanha Oriental foi assim na Rússia, na Romênia, na Bulgária. Ainda vou dizer de hoje. Na Bulgária, da Tchecoslováquia, da Polônia. A primeira coisa que eles fazem é fechar a porta de saída. Enquanto que as nações de direita, elas se evoluem e são grandes, tem que fechar a porta de entrada, porque todo mundo quer ir para lá. Se lá, se as políticos podem e fazem política partidária, que é um direito que eles assistem, então, eles podem ter lá. O magistrado não pode. O magistrado tem que ter... Eu posso ter atividade política. Ao estar aqui discutindo tudo isso, é atividade política. Mas não pode ser política partidária. O magistrado tem que ser imparcial. Ele tem que ser capaz de ouvir os dois lados. Então, eu vou ter esse viés. Eu vou ter o uso do cachimbo, o deixa-boca-torta. Então, o meu viés é muito mais de imparcialidade. Então, a minha forma de olhar essas questões é diferente. Agora, se a gente vai falar de direita e esquerda, a deputada Ana já facilitou bastante. Mas vejam, existem umas... Eu não vim aqui dizer que quem é da direita é correto 100%. Eu não vim aqui dizer. Eu estou falando de ideologia. Preste atenção a isso aqui. Aqui, a discussão é essa. A gente está falando de caráter. Não estou falando de caráter, porque tem mau caráter dentro da igreja. Eu sou partor e tem bandido dentro da igreja. Tá bom? E foi Jesus, não fui eu, que disse que você não pode arrancar o joio. Tem que deixar crescer com trigo. Olha aqui. Só vai fazer a diferenciação na colheita. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa que não tem... Não tem discussão. Agora, um momentinho. Se eu sou um cristão... Então, eu vou puxar aqui. Eu sou um cristão? Então, quais são os meus fundamentos doutrinários? Aqui é que está. Então, meus fundamentos. Quem dá a vida é Deus. Quem tira é Deus. Ok? Então, se alguém defende aborto, que é a maior maldade contra um ser indefeso, porque a diferença de um óvulo fecundado, para mim, é o tempo e a nutrição. Ele tem quatro semanas, seis semanas... são flamidos. Olha só. Um último overhear. Sa cabo... Agora é um ngoituoso que eu saibabe. Missão, alguém que vem com! Marcos. E aí? Obrigado.